A economia de combustível é um grande desafio para o transportador, certo? Pensando nisso, a linha de caminhões DAF conta com recursos tecnológicos avançados que auxiliam o motorista nessa tarefa, otimizando o desempenho do veículo com o menor consumo. Todos os detalhes dos nossos caminhões são pensados especialmente para colocar você em primeiro lugar hoje e sempre. O controle de cruzeiro preditivo, ou CCP, usa tecnologia GPS e dados de mapas para gerar um horizonte digital para determinar a localização exata do veículo e a topografia da rota que vai seguir pelos próximos 2 km. Aliando esses dados com as condições de carga e velocidade, o CCP determina a velocidade ideal dentro de um determinado intervalo. Essa função é facilmente configurada pelo motorista através do menu de configurações de velocidade no volante. Com todas essas informações como base, a troca de marcha preditiva escolhe a marcha correta para superar a subida ou permite que o Eco-Roll atue com mais frequência, utilizando a inércia do veículo em conjunto com seu torque e potência. Isso faz com que o veículo economize cada vez mais combustível. Na prática, isso significa que o veículo é capaz de prever as condições de topografia na subida, descida e retas. Por isso, a velocidade do veículo pode cair temporariamente abaixo da velocidade programada no controle de cruzeiro. Quando o veículo estiver em uma subida, a transmissão vai manter a marcha mais alta possível. Porém, o CCP garante que o caminhão rode suavemente até o topo da subida, com o aproveitamento calculado da sua inércia. Assim que passar pelo topo, a velocidade é retomada durante a descida, aproveitando a inércia da carga. Tudo isso resulta em economia de combustível. E mesmo que o caminhão nunca tenha feito essa rota, a tecnologia DAF permite que o motorista usufrua dos benefícios do controle de cruzeiro preditivo. Isso é possível graças a uma combinação das informações do GPS e do mapeamento prévio da estrada, processadas por um computador de bordo de última geração. O CCP colabora ainda com outros sistemas, como controle de cruzeiro, modo eco e função eco-road. O CCP é um grande aliado quando se fala da economia de combustível. O CCP é um grande aliado quando se fala da economia de combustível. O CCP é um grande aliado quando se fala da economia de combustível.